Olá meus amigos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre a direção do fio com uma novidade que é a Maggie e a Lola. Elas quiseram participar hoje. Eu vim para a minha mesa, minha bancada e elas só ficaram quietinhas depois que ficaram aqui deitadinhas. Olha só que fofurinha. Maggie e Lola, Rosinha e Bolinha, as quatro. Então nós vamos continuar falando sobre a direção do fio que eu achei importante. Quem assistiu o vídeo anterior, eu até aconselho que assistam. É um vídeo bem rapidinho e faz parte dessa série aí de VEDA, ok? Então, aqui é a nossa direção do fio. Eu acho interessante mostrar para vocês, na hora de confeccionar o molde, também é importante marcar na sua peça se aquela peça tem que ser cortada na direção do fio. Então, se ela terá de ser cortada na direção do fio, então deixa marcado na sua peça. Essa é uma saia básica. Aqui está a cintura e aqui o comprimento da saia. Então, aqui essa seta indica em que direção essa saia deve ser cortada no tecido. Eu tenho aqui uma miniatura de manga. Acho que dá para vocês verem a mesma coisa. Se a manga que vocês vão cortar tem que ser na direção do fio, então deixa já marcadinho para você não esquecer, ok? Nós ainda não estamos confeccionando moldes, porque eu estou fazendo tutoriais para as iniciantes, para que assim ganhem coragem para cortar tecido, criem certa intimidade com a máquina de costura, agulhas, alfinetes, tudo isso. Por enquanto, nós estamos cortando as nossas peças usando as nossas próprias roupas como moldes. Mas logo nós vamos começar a fazer os nossos próprios moldes, ok? Então, essa é uma dica importante. Mesmo que a gente não vá usar um molde em papel, mesmo que a gente vá usar uma roupa nossa, a gente tem que saber se aquela peça terá de ser cortada na direção do fio, tá? Então, a gente marca no molde para que isso facilite a gente na hora de cortar o tecido. Eu tenho aqui um retalho que eu separei. Aqui, não sei se vocês estão vendo, deixa eu mostrar aqui melhor, aqui, deixa eu ver, aqui, ó, aqui nós temos a orelha, vocês estão vendo? Temos aqui a orelha, então, essa orelha, ela está indicando a direção do fio que segue paralelo a ela. Todos os fios da trama desse tecido seguem paralelo a orelha, ok? Então, isso é uma boa dica, saber em que direção o fio está. Nós já vimos isso no vídeo anterior. Mas, esse vídeo é para mostrar para vocês como que nós vamos colocar essa informação na prática. Então, aqui nós vamos colocar, a gente já cortou o molde, vamos supor, já cortou o molde da saia, já cortou o molde da manga, e vamos dizer que a gente não tem essa informação. Então, a gente coloca o molde aqui, ah, vamos aproveitar o tecido e coisa e tal, então, a gente coloca em cima do nosso tecido. Isso aqui, eu vou usar uma régua de patchwork só para que vocês possam ter uma ideia. Então, essa reta aqui vai ser a direção do fio. Eu vou colocar aqui junto com a orelha, que a orelha dá essa direção. Então, está aqui. Então, aqui está a direção do fio. Todas as paralelas dessa régua vão acompanhar essa direção. Então, a gente percebe aqui, vocês estão vendo, que aquela setinha que a gente deixou marcada no nosso molde, está enviesada em relação ao fio reto da régua. A mesma coisa, a saia, a setinha está enviesada, está para o lado. Ela não está acompanhando as retas da direção do fio. Então, é importante a gente saber disso para ajeitarmos o nosso molde. Vamos colocar ele certinho, os dois moldes acompanhando essa reta, tá? Olha aqui. Bem direitinho. Vamos ver se fica certinho agora. Vamos colocar nossa régua de novo e olha lá, ó, a setinha acompanhando o fio. Bem direitinho. Então, assim, nós temos certeza de que vamos cortar os nossos moldes, os nossos tecidos, de acordo com a direção do fio. Isso é importante para que no futuro aquela peça não seja cortada, enviesada. E aí, o que pode acontecer? Ela entortar com o tempo. Eu acho que essa informação é bem legal. Coloquem em prática. Já vão assistindo também o vídeo anterior, para vocês entenderem bem o que seria a direção do fio e, na prática, como é que é importante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e também das nossas fofurices aqui. Se você gostou, está gostando dessa ideia de VEDA, de vídeos todos os dias no mês de abril, deixa seu like que eu já vou ver que vocês estão gostando e posso continuar trazendo diariamente dicas de corte e costura. Para que possa aumentar o conhecimento de vocês, iniciantes, para que até quem quiser fazer um curso de modelagem, é bom fazer. Mas é sempre bom a gente já entender um pouquinho mais a respeito disso, ok? Então, um beijo e até o próximo VEDA!